O que é melhor né? Cheguei eu caí no aluguel, 20 anos no aluguel, meu primo ficou sabendo que ele é casado com a minha aqui do Barão, ele ficou sabendo dessa ocupação, que na época ele nem falava ocupação, falava invasão, foda, ah você não paga aluguel, vamos pra lá, vamos. Nunca tinha pensado nesse negócio também não, mas com o aluguel era bravo, falei vamos, e vim e fiz uma barraquinha, com essa barraca que até hoje eu não desmachei, acabou as três lonas, coloquei outra e ia levar aí do mesmo jeito, fiquei em uma dona Maria, graças a Deus até hoje eu tô aí não pago aluguel, nem água nem luz que nós tem o gato aí, mas diz que a CEMIC tá ouvindo, mas diz que a CEMIC tá querendo entrar aí também, a gente tá de acordo se entrar todo mundo pagar, não só eu, mas todos os pessoal que dizem que todo mundo tá o próprio pra pagar. Você gastou quanto pra construir a casa? Rapaz, eu fui, eu fui mandado, mandado não, aposentei, eles acertaram comigo, aí eu fiz o empréstimo, tem umas folhas minhas ali dentro, fiz o empréstimo na caixa pra poder construir. Quanto você arrumou de empréstimo? Foi nove mil, fora o que o acerto meu da firma com tudo. Pra pagar em quanto tempo? Em cinco anos, esses nove mil foi, tá, eu acho, foi tudo ali que a caixa fez, aposentou, né, rapidinho o dinheiro sai, empréstimo. Então é desconto na sua aposentadoria mensalmente? É, é desconto ali, todo mês desconto, duzentos e cinquenta e dois parece. É, eu tenho a folha ali dentro, fica duzentos e cinquenta e dois descontos em todo mês. Mas mesmo assim, eu não tô reclamando não, que graças a Deus tô quitinho aí dentro, apesar daquilo... Não pode vir a tropa de choque, né? Deus que me livre, eu não gosto nem de falar nisso, só deu a lembrar daquele helicóptero sobrevoando aqui daquela vez, no ano passado. Nem, não gosto nem de ficar lembrando, viu? Toda hora que passa um aqui, eu já fiquei de antena ligado pra ver se eles tão jogando, né, conflitozinho aí, igual eles ficavam jogando, jogando até aqui, ó. Eu tava parado aqui, eles começaram sobrevoando, jogando aqui assim, pegazinho, aquele negócio. Tinha vezes que aqui, pra nós, quando dava a noite era melhor, caiu e se parava. Mas só que chegou uns, nos últimos dias mesmo, não tinha... Dias que não era de... E sobrevoaram aqui de noite? Aí, a gente não sabia, mas a gente já torcia logo pra que o dia mais seja, logo, pra gente ficar, pelo menos, olhando pra um lado e por outro. Durante o dia, mais fácil a gente tá acompanhando, e a noite. E o medo que a gente tinha de a noite, eles vinha atacar a gente a noite, assim, porque eles falavam que não atacava a noite. E agora, aqui, nove horas da noite. É, é, não sabia, vocês iam... Eles falavam que não atacava a noite, mas quem vai saber lá se eles iam atacar o sinal. Tava a noite assim, às vezes, eu juntava aí o meu vizinho ali, os que moram aqui do lado de cima. Aí, a gente sentava aí, ficava aí até duas horas da manhã, assim, parado. Qualquer motivo que a gente visse, qualquer barulho, às vezes, ia ser um de carro. Aí, a gente já ficava logo assustado com aquele negócio. Ah, não, foi aquilo pra nós, foi um pesadelo, viu? Nunca... Se eu ia falar que aquilo é pesadelo, pra mim, é que foi o maior que eu já tive até hoje. Ô, Adão, mas mudando pra coisa boa, como é que nasceu a proposta aqui da horta? Qual a beleza e a importância da horta? Como é que vem acontecendo? A horta foi o seguinte, eu já mexei com, plantava aqui, assim, algumas coisinhas do lado de cá. Inclusive, o menino ali do outro lado, eu falei aqui lá, ó, pelo que eu sei, nós não podemos construir aqui tantos metros até chegar no Corvo, não. Aí, eu pego e falo, não, não pode não, eu falei, pode não, eles falaram pra mim. Aí, aí, como é que eu vou fazer? Eu falei, ó, você trabalha fora aí, direto, e eu fico aqui mesmo, porque eu já sou aposentado. Eu vou cercar aquele pedacinho ali do lado de baixo, vou fazer, ó, plantar ali, lá, pra trazer. Aí, foi onde apareceu uma menina pro nome de Tatiana, que, assim, vem, que um dia eu tava arrumando pra sair, ela chegou. Ô, Adão, se eu mexo com a hortinha aqui, eu posso ver? Aí, pode, ó, nossa, até que a gente não entra assim, faz tipo uma horta comunitária aqui. Eu falei, ó, aí, pra mim tudo bem, essa horta aqui, eu já mexo com ela aqui, mas pra mim não faz muita diferença não, quer dizer, é pra ajudar todos, vão trabalhar. Aí, ela, entra meio acordo, ela fez uma reunião com o pessoal, antei, marcou aqui em casa também, e aí foi mexendo aí, né, tá aí. A Tatiana é da Rede da Agricultura Urbana, que incentiva a fazer tipo de coisa hortas, né, nos quintais, em cima do pneu, em cima do telhado. É, e aí teve um pessoal da, é uma U, que chama também, de ver, e às vezes, perguntou se há algumas coisas que eu não sabia, eles pegaram e informaram-se, mais ou menos, como é que podia ser feito, e aí tá. E aí eu tô seguindo o que eles me passaram. E aí, graças a Deus, tá aí, as covas eu já mudei, um bocado ali pra baixo também, vocês quiserem ver ali também, porque essa aqui já tão velha, já já não tá mudando mais, é, só muda, eu tô deixando elas aí, só pra muda mesmo. Mas aí só o senhor trabalha aqui, tem mais gente que ajuda? Às vezes sim, às vezes não. Tem um senhor lá do outro lado, chama Vanderlei, ele fala quando o senhor precisar, ele vem cá me ajudar também. E aí eu mesmo. O senhor mesmo que define o que vai plantar? Isso, não, porque às vezes o pessoal traz semente, né, aí acontece a semente que o pessoal traz, aí eu mesmo vou e planto. Que beleza, hein? Esse é o geló, 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 geló. Esse é o que é geló. Ah, sim, sim. Olha a cebola. Que beleza. Antioca, pra sustentar e me dar mais força pra luta. Que maravilha, hein? Boitinho. Cheiroso demais, né? Olha, que grande ali já, né? Maravilha, dá-lhe lá. Já tô formando outro mandioca. Tem pé de mamão, tem... Que maravilha, senhor. Aqui, aqui, já tá acabando, eu vou plantando mais. Vou plantar, já barulho. Adão, aqui, geló, hein, rapaz? Ah, eu geló, geló. Que beleza. É mais geló. Mamão vai sair aqui, né? Mas aí, já tá começando a dar já lá. E o tomatinho... Alimentaçãozinha de couve, couve-manteiga. Terra que tava ociosa, né? Terra que tava servindo aí pra bota fora. Tanto de coisa aqui dentro. Gerainhada, lixaiada aqui, ó. Couvezinha. Gerando alimentação pro povo, né? Gerando alimentação pro povo. Mãe de coentro que a gente paga dois reais. Que a gente não ia ter condições. A gente planta e colhe o nosso próprio sustento. Na Horta Comunitária da Ocupação Vitória. Geló vermelho aqui, gente. Olha que maravilha só. Gente, pé de laranja. Ó, o pé de banana que eu plantei e foi plantado aqui. Já tava dando caixa também. Os outros lá já vai no mesmo caminho também. Tudo aqui. Aqui foi plantado aqui já. Que maravilha, hein? É, olha que beleza. Parabéns, viu, Adão? Aqui é o quiabo, né? Que nasce aqui da Horta Comunitária. Olha o tamanho dele. Olha que beleza de quiabo aqui. Mandioca, que beleza, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.